E aí pessoal, beleza? Então, estou com a branquela aqui. Hoje eu vou mostrar como é que tira o filtro de ar, ou para você trocar o filtro de ar, ou para lavar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar aqui o tanque. Para tirar o tanque, você começa aqui, tirando esses dois parafusos. Depois você tira aqui as carenagens laterais aqui. E aí depois a gente tira os cabos que ligam o tanque, a bomba de gasolina que liga o sensor. Nós vamos tirar aqui o... Começar por aqui. E aí E aí E aí Aí, ó, tirou o parafuso, tira a carenagem lateral aqui. Para tirar a carenagem lateral, ó, ela tem uma trava aqui. Você puxa, ó, com cuidado. Puxa aqui, ó. Com cuidado também. Beleza, ó. Beleza, as carenagens já saíram. O tanque, ele tá solto, ó. Ó, agora tem que tomar cuidado com a bomba de gasolina, que ela fica aqui embaixo, ó. Ó a bomba aqui, ó, tá vendo? Tem que tomar cuidado com ela na hora de tirar o tanque, para não estragar. Aí solta o cabo aqui, ó. Solta esse cabo aqui. Solta esse cabo aqui. E tem mais um do outro lado. Esse aqui. Vamos soltar os cabos. Solta esse cabo aqui. Aí ó, tanque tirado, você solta esse, conector, esse, esses dois, esse aqui, e tem o cabo do respiro, que vai lá para baixo, aqui ó, eu achei mais fácil tirar a mangueirinha aqui do respiro inteira, por aqui ó, tirei junto com o tanque, então depois na hora de pôr é só encaixar ela e descer até lá embaixo de novo, aí o filtro daqui ó, é aqui que tá o filtro ó, então você solta esses quatro parafusos, tira essa mangueira daqui e aí solta esse parafuso para tirar o filtro. É, tá bem sujo, hein? Por nada não, achei meio vagabunda, uma espuminha, espuminha meio vagabunda. É, ou você troca o filtro inteiro, ou você pode tirar essa espuma para lavar, ó. uma espuma de camada dupla, ó, vou dar uma lavada nela. Ó, eu tô com a espuma aqui do filtro, eu vou, primeiro eu vou lavar com um pouco de querosene e depois eu vou passar sabão e detergente, né? Então ó, qual que é a dica aqui? Essa é a parte que tá chupando o ar, tá? De cá, o ar entra aqui de fora e vai para o motor aqui. A dica é lavar daqui para fora, para a sujeira não entrar para a parte de cima da espuma, só descer. Então, vamos jogar um pouco de querosene aqui para lavar, que o querosene vai descendo e empurrando a sujeira para baixo, né? Olha lá a sujeira vazando já, ó. Aí ó, você vai dando uma espremida. A sujeira ir descendo. Então, se você tiver com um pouco de desempenho aí na moto, a moto tá gastando mais, tá falhando, tá tendo algum tipo de problema aí em desempenho, uma das causas pode ser o filtro sujo, o filtro de ar. Olha como é que fica, ó. Tá bem sujo. Para enxaguar ele, você também faz a mesma coisa, ó, do lado de dentro para fora. Agora ó, vou dar uma lavada com detergente, só por desencargo de consciência mesmo. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que agora limpou, hein? Aí agora enquanto seca, vamos dar uma limpada na onde fica ali o filtro, tirar todo o resíduo de sujeira de lá. Seca aí, meu filho. Ó, enquanto o filtro lá de ar seca, a gente pode dar um trato aqui, ó. Se bem que não tá sujo, tá bem limpo. Sinal que o filtro fez o trabalho dele. Mas mesmo assim, vamos passar um pano Para tirar qualquer impureza, qualquer coisa, né? Isso aqui eu uso para ligar e desligar a moto, ó. Deixa instalado ali perto da bateria. Aí você dá um curto, ó. Aí você dá um curto e a moto, ó, pum, desarma. Mentira. Ó, filtro limpo, seco. Vamos montar ele aqui agora. A turma fala que tem que dar uma umedecida no filtro com óleo. Diz que tem um óleo específico para isso. Mas fala que pode fazer com óleo de motor também. Fazer com óleo de motor. Tem sobrando aqui. Vamos testar. Umedecer o filtro aqui. Não pode por muito, tá? É só realmente dar uma umedecida no filtro. Com o dedo mesmo. Beleza. Vamos montar agora o trem aqui, ó. Encaixa bem o filtro, ó. Não deixa nenhuma fresta. Fecha bem. Tá aí. Filtro limpo. Lubrificado. Umedecido. Agora vamos instalar ele. Agora vamos encaixar o tanque. Fazer com óleo. Ferro limpo. Temo de mudançar. Temo de mudançar. Temo de mudançar de mudançar. Semana de mudançar. Peguei cox. O que é o que é o que é o que é? Vamos lá. Tudo encaixado, parafusar agora o TEC, vamos só ligar para ver se a bomba de combustível vai funcionar. Aí quem achou que era um bicho de sete cabeças tirar o tanque para trocar o filtro de ar, está aí. Eu que não tenho tanta prática com mecânica foi tranquilo, foi fácil. Só prestar atenção qual cabo você está tirando de qual local, qual parafuso de qual local, que não tem segredo. O ideal aqui seria ter um torquímetro para apertar, falta eu comprar um torquímetro ainda em breve. Então eu estou usando o bom senso aqui, não estou deixando nem muito solto, nem muito apertado. Aliás, para todos os parafusos, use o bom senso, nem muito apertado e nem muito frouxo. Já era. Está aí. Filtro de ar limpo ou trocado, como você preferir, se quiser trocar, você troca. Eu provavelmente vou trocar aí cada cinco ou dez mil, que eu vi que é fácil de fazer, é uma espuminha simples. Não tem nada, não tem nenhum segredo. Só pegar a densidade correta da espuma, né? Se você gostou do vídeo, dá um curtir, um like, se inscreva aí no canal, ajude a divulgar aí. O que eu for aprendendo a mexer nela, eu passo para vocês e espero que vocês passem para mim também o que vocês souberem. Valeu, abraço.